É, Mãe! Eu estou dizendo que eu estou praticando já. Vamos no voto com a tua vida. Tu conto na rupirinha. É? Se me lê a Mãe. Se me lê a Mãe. Em Tchau. 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 das carihei delta finansora reza Aleluia tem um É kannst ter avogado e quandoация está em meio mais 길inho aluno queanda-se Obrigada Obrigado Obrigado Deus é parabéns saves the life na frente ame eu alimente comece à dentro é o relator Ele está fechando. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai, eu vou aguardar Eles vão engessar o mundo Eu estouienne a falar Eu estou falando muito Eu estou animando Eu estou falando que o irmão Greg Ele vai ver com os sons Ele estava dizendo que ele estava Eu estava dizendo que ele estava Ele estava dizendo que ele estava Quando ele estava aqui Ele estava docemente Daquia do reconnai Ele estava dizendo que ele estava Ele estava pensando em coisa É o que aconteceu com a gente até nos fecha É 그건 beijar É porque estamos apenas no início É que é ser isso Porque não tienes que ir Láquios Mas existe mais no início Mas é ób open Eduardo O senhor Ele tem oда Ele tem a pains As situações Ele tem um grande Ele tem a voila Ele tem European Ele tem documental Ele tem documental Ele tem documental Ele tem um cara Ele tem um cara A gente não salve A gente não salve E a gente não salve E caso E caso E caso porque eu não desejo eu nada eles nunca gostaram e eles foram todos os caribos o que eu lhe disse? o que eu lhe disse? o que o pêlo lhe disse? o que você lhe disse? quando o pêlo lhe disse? ele disse que ela estava perdendo o que ele disse? o que eu lhe disse? Como é o meu钓 mail? Que Ling R percebe-se casa pública ent Geschlecio Ajego final deleなら é um filtrere que renuncia Jal重ar que renuncia majo que renuncia o direito para renuncia Na Ă��고 nesta Benton Nathana Issoceptes Nathana Ela não tinha feito tape Të quizás não tinha feito pecado Es strebank Planeja eles que estão venderingam Nos lugares têm muitos moradores O tempo que o morador se como não Delta onta agora Quando ler o morador Isso pode mudar os per습os Isso pode mudar Que não pode mudar a maior Isso lentialedá A gente tem que fazer isso. Quando ele fez isso, ele põe a gente. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Daudi. Daudi. E aí Daudo que devemos começar a continuar falarem. Fala sua vida. minutes... Vai estar molendo... Minha vida está presa... She loses a vida em casa. Ele já faz. 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 fort Than? Ele já faz assim. Ele já faz como se qualquer explicar. Ele já faz. Vamos sujem Celeste. Eu vou dizer Time for down. Time for down. A Cão-Boles. A Gerafuga. A Casema. A Casema Amungo. A Imizambizango. A Cua Cusa Kuga Raka Sango Kira Nungapuá. Dio Ambaia nao. 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 A Ambaia nao. A Capemama Amungo. Aaaah! Aleluia! O niva o que? Por que? O Sinuachara nao. O Sinuachara nao. O Sinuachara nao. Dianango. A A Casema. Ele fala assim. Aca shuka Aca tubu Aca omba Zambi, awezi jua Awezi jua Awezi jua Yeye, nitu tuua uko Nitu, nitu Awezi jua Nikama mtu gane Uki muambia Anaitisha Wale ambani washahidi Na daudi Na daudi Na ongoza iti Na likuan Sijujaa kubwa Semeni haliloi Wakatu wa muambia Waki muambia Ana niniikea Ana sema utokufuna Kwa mungu Yesu ndii mtakatifu Miwewewe Mimisi mtakatifu Semeni haliloi Wanoi muambia Udaudia kwa nae Mambai msabe bisho Ele me London Ele me unglaubou Pessoal dasbringen Ele está acreditado Ele está acreditando Ele está acreditando Ele só participando theها é highlights Halleluji Ainda meAb geldi Eu pedi-me Speak Amen Daud Daudi Alikuwa na roho ambayo Kumsifu mungu Alikuwa na roho Urikua ambayo Unaweka record Kupita Izo mitandao Daudi Alikuwa na moe ambayo Kuinafikiria nguvu za mungu Daudi Alikuwa na tabu miruza ya mungu Daudi Alikuwa na wagệu Kota sai ma Daudi Ioz Ioz Droga Alikuwa na roho ambayo Ioz Kuma Kuma Ioz Kuma Kuma けれp Alikuwa Ha Daudi Alikuwa na O homem deve ser nourrindo a Quem é falante? Não, não só Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.